Olá, Cassiano do Mittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim. Bom dia a todo mundo, são 9h19 do dia 24 do 3, então um pouco atrasado aqui. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu enviço, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente começa com o fechamento, pânico generalizado ontem descabido e menor volume ajudando a causar maior influência nos preços e por conseguinte no percentual de evolução ou queda dos ativos, levando o mercado a uma bela derretida, está fortes quedas nos preços dos ativos do portfólio Mobi, Multilaser, Cirela, Guararapes, MRV, Via, Alpa e OceanPax, está vários ativos derretendo forte, não vejo sentido para o desespero, na minha visão muito movimento de gado, desespero completo, aí a galera começa a reagir de forma irracional. Os acontecimentos, a gente tem o Prato dizendo que contratos assinados da Petrobras serão cumpridos, o que é um bom direcionamento, não é nem 10% do que poderia ser, mas pelo menos eles não pretendem voltar nos contratos que já foram assinados. Lula novamente criando caos, devaneios e mais devaneios de briga com o Banco Central a dizer que a investigação da Polícia Federal com relação ao PCC querendo matar o ex-juiz Sérgio Moro era uma armação, então basicamente queimando o capital político e assustando o mercado. Agora de manhã é diagnosticado com pneumonia adiando a ida à China, o que vai ser interessante ele ver o que pretendem fazer com relação à divulgação do arcabouço fiscal. O Lira dizendo que regra fiscal do Haddad tem apoio da Câmara, o que é bem positivo, então o direcionamento mais vinculado a uma economia vista de forma ortodoxa pelo Haddad no caso, com o apoio da Câmara que é uma parte nervosa, muito importante para passar esse tipo de medida. A China habilitando quatro novos frigoríficos no Brasil, PMI composto da Alemanha acima do esperado em março, em 52,6% versus 50,7% em fevereiro. O da União Europeia em serviços para 55,6%, lembrando sempre acima de 50% expulsionista, abaixo de 50% contra acionista. Acima de serviços, acima do previsto, vindo, desculpa, o da União Europeia de serviços vai de 52,7% para 55,6% acima do previsto e o industrial recuando de 48,5% para 47,1%. Agora ficou claro. BTG comprando a operação de Wealth Management, de gestão de fortunas em Luxemburgo. O CAD aprovando, finalmente, a compra da Herme Padini pela Fleury, o que é bem positivo para a Fleury, que está no portfólio, americanos adiando divulgado ou divulgação do balanço. Passando para resultados, aí são vários. A gente teve essa par de estacionamentos com receita líquida com crescimento de 3,2% e on-year, prejuízo 13,4% menor versus o mesmo período do ano passado. A Cogna, que está no portfólio, receita líquida com crescimento de 13,2% e on-year, ebitda recorrente com crescimento de 13% e on-year, o que leva a margem a 27,8% versus 27,9% no mesmo período do ano passado. Lucro líquido ajustado de R$ 76 milhões versus um prejuízo de R$ 65,5% no mesmo período do ano passado. Armac, de locação de equipamentos, receita bruta com crescimento de 66,3% e on-year, 12% de crescimento quarter-on-quarter versus o período anterior. Ebitda ajustado, crescimento de 63,7% e on-year, 7% de crescimento quarter-on-quarter e a margem em 48,3% versus 46,7% no mesmo período do ano passado e 51,2% do período anterior. Lucro líquido caixa com crescimento de 23,1% e on-year e uma queda de 7,1% quarter-on-quarter. Aliança Sonai, de Shoppings, com a BR Malls, receita líquida, aqui eu acho que é até o resultado separado, mas vale a pena dar uma olhada. Receita líquida, crescimento de 5,4% e on-year, ebitda ajustada, uma queda de 9,3% e on-year, a margem vai 70,4% versus 81,8% no mesmo período do ano passado. O lucro líquido de 115,7% vai para um prejuízo de 17 milhões neste período. O Wilson Sons, receita líquida com crescimento de 1,1% e on-year, ebitda 32,2% e on-year, lucro líquido 169% de crescimento e on-year. LocalWeb, receita operacional líquida com crescimento de 23,2% e on-year, o ebitda ajustado com 54,1% de crescimento e on-year, a margem de 16,1% neste período versus 12,9% no mesmo período do ano passado, lucro líquido ajustado com crescimento de 124% e on-year. Sabesp, receita operacional líquido com crescimento de 17,1% e on-year, 13,2% é o crescimento do lucro líquido no mesmo período. Eletromídia, receita líquida com crescimento de 57,6% e on-year, ebitda ajustado, crescimento de virtualmente 100% e on-year, então basicamente dobrando a margem, vai a 45,1% versus 35,6% do mesmo período do ano passado, lucro líquido com crescimento de 227,5% e on-year. Aliar com receita líquida ajustada, queda de 2,9% e on-year, ebitda ajustado, queda de 19,5% e on-year, a margem vai a 9,9% versus 11,9% e on-year, no mesmo período do ano passado, aumento no prejuízo ajustado de 17,5 milhões para 87,4 milhões nesse período, quase acabando. Ser educacional, crescimento na receita líquida de 13,1% e on-year, ebitda ajustado, queda de 15,5% e on-year, a margem indo de 21,6% do mesmo período do ano passado para 16,1%, neste período, lucro líquido ajustado de 30 milhões vai para um prejuízo de 440 mil reais, ou seja, virtualmente zero ali, bem pequenininho, mesmo assim um prejuízo. A Eneva com receita líquida, crescimento de 37,9% e on-year, o ebitda recorrente, crescimento de 11,7% e on-year, que leva a margem de 40,9% para 33,2% neste período. Prejuízo líquido de 193 milhões versus um lucro líquido no mesmo período do ano passado de 489 milhões, tá? Então, basicamente isso. Os ativos que eu estou observando lá de perto, vários ali, né? Dado às quedas, Multilaser, Ambipar, Guararapes, Via, Alpargatas, Zemp e Oceanpact. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida e vale lembrar que quem aprende a avançar bolsa opera com o melhor detalhe. Um beijo a todo mundo, mais tarde temos o Compom da Tese, dado que hoje é sexta-feira. Beijão, galera, valeu! Tchau, tchau!